Música Oi gente, tudo bom? Eu tô ótimo e essa semana eu vou mostrar as capas de uma das coisas mais polêmicas Tanto os filmes quanto os livros que eu particularmente não gosto Mas eu respeito quem gosta, não tenho nada contra a saga Só não gosto E esse vídeo eu vou falar bem leve, não vou xingar Porque senão teria muita, 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 muita polêmica Provavelmente vocês xingariam eu e falariam bosta dos vídeos Mas, vamos lá Essa semana eu vou mostrar as capas do livro Crepúsculo, da autora Stephanie Meyer Aqui a gente tá vendo o livro inteiro Ele aberto inteiro A gente tá vendo a Bela aqui Twilight Stephanie Meyer provavelmente tá aqui na escola Só Esse daqui vai ser um vídeo bem curto, tá? Porque tem pouquíssimas capas que eu achei Mas, vamos lá Próxima da Dinamarca Essa daqui é meio feia Aqui tá a Bela provavelmente Aqui uma floresta E aqui Crepúsculo na língua lá E só Eu não gosto dessa capa Isso daqui são corações, tá? Como se a Bela fosse uma menina que se apaixona Nossa Não que ela não se apaixona muito pelo Edward Mas tipo, não é esse tipo de amor aqui de coraçãozinho China Parece em anime, né? Bem... Eu... Eu não gosto de capa de desenho, mas... É... É feia Aqui o Edward, loiro, né? E a Bela, ruiva E só E aqui uma asazinha que eu acredito que seja de morcego Isso daqui é da horinha Holanda Essa daqui foi uma tentativa ridícula de deixar diferente Que é igualzinho a cabo dos Estados Unidos Só que com a mordida aqui Provavelmente Queria dizer o formato de um coração Que é o amor da Bela e do Edward Só Nada a ver essa capa Tailândia A Bela Deitada E eu acho que o Edward tá aqui atrás dela Dormindo, ó Tem a mão dele, a mão dela Ela aqui E o rosto aqui Aqui embaixo E bonitinha essa capa até Japão De novo O Edward, loiro Ou Ruivo, né? E a Bela aqui Asiática E essa daqui é feia Bem Bem Horrível essa capa Estados Unidos Capa típica, né? Igual O Brasil Sempre copiando das capas, né? Porque o Brasil Não tem Originalidade, né? E essa capa É Uma das melhores que tem Do Crepúsculo Do Brasil Nossa Nossa Que bela capa Merece até um Oscar de melhor capa Mais criativa Só mudaram o título Então, gente Eu disse que isso daqui Seria um vídeo bem curtinho E espero que vocês tenham gostado Curtam Arroba Na Boa TV Curtam o vídeo Compartilhem lá Para seus amigos e amigas Que gostam de Crepúsculo E até a semana que vem E até a semana que vem